Salve galera, aqui é o Fernando do canal São Sem Fronteiras, eu tô vindo trazer mais vídeo pra vocês Faz alguns dias aí que o canal tá parado, não consegui mais trazer vídeo pra vocês pessoal Por causa que eu tô com muito serviço, graças a Deus eu tô com muito serviço né pessoal Não posso reclamar Então galera, vamos deixar de enrolação, vamos começar falando aqui do transmissor da Tarampes Esse daqui pessoal, é o Master Ele que pega a informação do teu rádio e manda pro slave Então você consegue eliminar o RCA e o acionamento dos módulos com esse transmissor aqui Por esse motivo ele é muito bom né, porque ele elimina toda a fiação que vai passar do rack móvel pro teu painel de módulo né Ou também você pode estar instalando ele no teu carro Se você quiser colocar um Master bem pertinho do teu rádio E o slave lá perto dos módulos, lá na porta-mala Você evita de estar passando aquele cabo RCA no meio do teu carro Isso daí as vantagens é que Tem muitas vezes que O RCA no meio do carro né Em algum momento ali ele encontra algum fio de alimentação Alguma coisa ali e dá ruído no som Então, essa criança aqui elimina o cabo RCA A ligação dele pessoal, vocês podem estar ligando no RCA Então aqui é o seguinte, eu estou usando do rádio Tá vindo no minha mesa Da minha mesa tá vindo no Master Mas se você quiser também, você pode usar direto do rádio pro Master Não tem problema né Mas como eu estou testando essa mesa aqui né Pra fazer um rack móvel da hora pro meu som Então eu estou usando a mesa nele Independente de qual forma você for usar, dá certo Você pode estar usando essa saída também Se você não quiser usar o RCA ou não puder usar o RCA Por algum motivo você não puder usar o RCA aqui Ou não quiser, você pode estar usando as entradas Pela saída do rádio Só você estar ligando as fios Na saída do teu rádio Que ele vai funcionar também muito bem Eu já testei das duas formas e das duas formas é muito bom Vamos para a qualidade do áudio então galera Esse transmissor funciona por sinal wireless É um sinal de áudio digital de excelente qualidade Então se você tem medo de você estar comprando um transmissor Colocando no teu som E tem medo de estar perdendo a qualidade do áudio Você pode ficar sossegado aqui A qualidade do áudio é muito boa galera Então pode comprar sem medo se esse você tem o medo, beleza? Agora vamos usar a parte de conectividade dele com o slave Que ele é como eu disse anteriormente Ele trabalha com sinal wireless Então você tem que cuidar com os obstáculos Que vão ficar entre os transmissores Se tiver muitas paredes ou muitas pessoas na frente dos transmissores Ele vai estar interrompendo o sinal Então no próprio manual é recomendado você estar usando ele em uma área aberta E os transmissores ser meio alto De um acesso muito bom Sem ficar escondido ou alguma coisa tampando Então é muito importante isso Agora vamos começar um pouquinho a falar dos contras desses transmissores galera No próprio manual de instruções O fabricante fala que esse transmissor funciona nas faixas de frequências Dos roteadores Wi-Fi né E de alguns celulares aí Nas faixas de frequência do Bluetooth também Então no próprio manual de instrução Ele já começa a falar um pouquinho aí Que você pode ter a tal da interferência Então aí que começa o problema desses transmissores Vamos lá Sobre a experiência que eu tive desses transmissores Eu nunca tive o problema de ele cortar o áudio enquanto eu estou tocando a música Eu nunca tive esse problema E eu já usei esse transmissor com duas paredes entre o Master e o Slave Então entre esse daqui é o Master Ele manda o sinal para esse daqui ó Para o Slave Né Esse daqui recebe o sinal de lá daquele Master Eu já usei eles Além de ser uns 5 metros de distância Tinha duas paredes entre eles Acho que é mais de 5 metros Uns 8 metros de distância Tinha ainda Assim ainda Tinha duas paredes entre eles Mesmo assim Eu nunca tive problema De Estar cortando o áudio Na hora que eu estou tocando música Então na minha opinião É muito bom né Se você For usar ele Eu acho que no lugar onde tem muita Muita, muita, muita gente mesmo Que nem eu já conversei com um rapazinho aí Que ele falou para mim Que o amigo dele tinha E usava para festa E quando tinha muita gente Cortava o áudio Ele perguntou se era normal Eu nunca usei com muita gente Né Na prendo do som Então eu não sei se é normal Mas eu que usei Uns 8 metros E duas paredes Separando os dois Não tive problema Né Então eu procurei um pouquinho mais Né Para saber se eu achava a distância Que os dois funcionavam Né O Master e o Slave E eu encontrei alguns comentários Em alguns vídeos Né Algumas pessoas falando Que quando é um lugar aberto Até 20 metros de distância O Master e o Slave Ficam conectados de boa Até 20 metros de distância Então aí eu li outro comentário Em outro vídeo Tá galera Então como eu disse Eu procurei alguns vídeos aí Algumas Algumas Alguns comentários Algumas opiniões Em outro vídeo Outra pessoa disse Que 30 metros Estava pegando Aí do transmissor dele Então Esse daí é mais uma pessoa Que disse né Então para melhorar mais ainda O sinal Uma pessoa comentou Que ele Aumentou o tamanho Das antenas Dos transmissores Galera Eu nem abri Nem sei Como que faz isso Tá pessoal Eu não vou Falar para vocês Fazer Porque é fácil Ou não é fácil Eu não sei fazer isso Eu não sei aumentar As antenas Dos transmissores Mais um comentário O cara falou Que aumentou O tamanho Das antenas Dos transmissores E colocou Um fio rígido E ficou bom demais Aí eu já não sei fazer Eu estou só falando Para vocês Se você for um técnico Que manja dos Paranauê E quiser comprar E você quer aumentar O sinal Tem jeito Porque tem um usuário Que falou que fez E tem outros usuários Que disseram Que como na região deles Tem muito Wi-Fi Vamos dizer assim Que tem muita Muita rede Wi-Fi Mesmo dos vizinhos Das lojas Sei lá Então o sinal dele Fica cortando no áudio Interfere muito grande Com os Com os sinais de internet Das outras pessoas Então esse usuário Reclamou Que ele não consegue Usar direito Por causa do sinal De Wi-Fi Das outras pessoas Então eu estou trazendo Para vocês um pouco Dos fatos aí Que eu achei Tá galera Isso daí não aconteceu Comigo De cortar o meu áudio Por causa de Wi-Fi Aqui tem uns Mais ou menos Uns 6 Wi-Fi Sai aqui dos vizinhos Tudo em volta Aqui que Consegue detectar Aqui que eu olho Pelo meu celular E consegui detectar Mas eu nunca tive O problema De cortar o áudio Então isso daí Para mim Não aconteceu Esse problema Não ocorreu comigo Então é isso daí Que eu achei Sobre a opinião Da galera que usa Usa por aí Não Essas não são Os meus comentários Tá galera Esse daí foi Eu li Em outros vídeos E hoje não tem As informações Para passar para vocês Tá bom Então sobre cortar o som Eu não tive esse problema Mas eu tive outro problema Eu já já falo para vocês Eu quero falar de outro De outro fator aqui Que é o delay Galera O delay Tem muita gente Que pergunta Quanto que é o delay Do transmissor De um para o outro E aí tem muita gente Que perguntou E muita gente Tem essa dúvida E eu encontrei Um teste da hora No canal Mike Aguiar Eu vou deixar o link Do canal do Mike Aguiar O link desse vídeo Desse teste aí Que ele conseguiu descobrir O delay Dos transmissores Tá galera Então Segundo o canal Então segundo o canal Mike Aguiar Do teste dele O ping aí O delay Dos transmissores É 44 milissegundos Então se você Queria saber essa informação Você já sabe agora E eu vou deixar o link Do vídeo dele Na descrição do vídeo Para você estar Conferindo o teste De lá Beleza E também vou estar Deixando o link Do manual Dos transmissores Da Taramas Para você estar Lendo lá também Se você quiser Sober mais informações Sobre os transmissores Eu vou estar deixando O link dos manuais Em PDF Para você estar Lendo lá também Beleza Tudo na descrição Do vídeo Então galera Todas as informações Que eu consegui juntar Na internet Sobre os transmissores Sobre cortar Sobre delay Essas coisas Eu trouxe para vocês Mas É engraçado Que o meu A minha experiência É um pouco diferente Tá O meu A minha reclamação É um pouco diferente De todos os usuários A minha reclamação É que esse transmissor Da Taramas Interfere na minha internet Entendeu Ele interfere na internet Não é a internet Que interfere nele Por que Quando eu estou usando Esses transmissores Aconteceu várias e várias vezes De eu querer mandar uma mensagem Pelo WhatsApp Por exemplo Eu querer entrar em algum vídeo Do YouTube Para assistir Ou para Tocar no som E não carrega De jeito nenhum Esses dias Mandaram um áudio Para mim De dois segundos Áudio de dois segundos Não carregou Eu desliguei o transmissor Na hora Pegou Carregou o áudio Então Eu tenho certeza Que ele interfere Na minha internet No manual No manual de instrução De ele Já fala Que é possível Que esse problema Aconteça Que é normal Vamos dizer assim Que eles avisam Que possivelmente Isso vai acontecer mesmo Mas é engraçado Que os relatos Dos problemas Do maioria dos usuários Não é esse A maioria dos usuários Reclama que corta o som Para mim Nunca cortou o som Mas Esses últimos dias Eu queria demais Fazer live Queria fazer live No YouTube Para vocês Tocando música Para vocês pedirem a música Para eu tocar E infelizmente Eu não consigo Fazer as lives Porque o transmissor Interfere na internet E é engraçado Galera Que não é sempre Tem vezes Que ele interfere Tem vezes que não Tanto que tem uma live No canal A live tem Uma hora de live Galera Cortou pouquíssimas vezes No outro dia Eu tentei fazer a live De novo Com a galera Fazendo pedido das músicas Eu não consegui Fazer a live A live não Estabelecia a conexão Entendeu E aí você pode achar Que as vezes A minha internet Que está ruim E eu estou reclamando Do transmissor Não é galera Esses dias aí Eu fiz um teste Eu queria ter certeza Antes de estar falando Alguma coisa Que eu queria ter certeza Que ele interferia Mesmo na internet Então o que eu fiz Eu falei para o meu Parceiro aí GT Sound Salve GT Sound Valeu aí pela força Ele me ajudou Galera A tirar essa prova Eu fiz uma live Uma live No privado Eu não compartilhei a live E eu mandei o link Para ele E só ele entrou na live E nessa live A gente fez os testes Quando estava O transmissor ligado A live Não rodava De jeito nenhum Ela conectava E caia Conectava e caia Então estava ruim demais Aí eu desliguei O transmissor A live Ficou lisa Galera Ficou top demais Então Ele está de prova Que eu fiz esse teste Com ele Ele está de prova Que o transmissor Interfere sim Na internet Então essa é a minha Única reclamação Do transmissor Tá pessoal Eu tentei Configurar o O roteador Em outra faixa De frequência Porque no manual De instruções Ele diz que Esse transmissor Trabalha na faixa De frequência De 2.4 GHz Se eu não me engano E eu fui lá No manual De instrução Eu li isso E lá é mesmo Eles aconselham Você está mudando A faixa de frequência Do teu roteador Para estar melhorando Eu fiz isso Mas infelizmente Não adiantou Então pessoal Essa é minha única Reclamação Dos transmissores Ah Também eles interferem No bluetooth Pessoal Muitas vezes Eu quis Tocar uma música Pelo bluetooth Do celular E não Não Ele corta Ele corta o som Então toda vez Que eu tentava Tocar a música Pelo bluetooth Do celular Ele ficava cortando o som Entendeu Mas não é o transmissor Eu cortava o som E sim o celular Com o rádio Dava interferência Entre o celular E o rádio Então ele interferia Também Na parte do bluetooth E essa Fica a dica Também para vocês Tá Então é isso aí Galera O vídeo é basicamente isso A instalação detalhada Desse transmissor Tá no manual de instruções É fácil Não é difícil Tá pessoal Não tem segredo De estar instalando E tem vários e vários vídeos Mostrando a instalação Para vocês Tá E eu vou fazer Vou mostrar para vocês Agora o funcionamento Desse transmissor Né pessoal Porque eu já mostrei tudo Ele está instalado Aqui no meu som Apesar de todos Esses problemas Tá pessoal Eu vou estar usando ele No meu som sim Eu fiquei Esses últimos dias Quando eu tinha Um tempo vago Eu fiz alguns testes No meu som E eu consegui uma forma De estar usando Um transmissor E quando eu quiser Eu ligo Meu rack móvel No fio também Ficou da hora Galera Então meu rack móvel Galera Isso daqui tudo Vai virar um rack móvel Tá pessoal Isso daqui é tudo Tudo para teste Por enquanto Mas eu vou estar Montando um rack No meu rack móvel Vou estar usando Transmissor Para quando eu quiser Usar ele sem fio E também vou estar usando O meu rack móvel Com fio Para quando eu quiser Fazer por exemplo Umas lives Para vocês Então vamos fazer O teste aqui Vou mostrar para vocês E além de mostrar Para vocês aí Como que vai ligar aqui Eu também vou mostrar A qualidade do áudio Galera Porque A qualidade do áudio Deles é muito boa Não tenho o que reclamar A qualidade do áudio Quando a gente toca Música pelo bluetooth Eu já notei que perde Principalmente nos agudos Galera Diminui bastante O agudo do som Você nota no twitter Que ele diminui bastante Aquele chadinho Stridente do twitter Então O bluetooth Perde a qualidade de som Mas Esse transmissor aqui Não perde a qualidade de som Galera É muito da hora mesmo Então vamos lá pessoal Eu vou estar ligando O meu transmissor Aqui Eu vou estar ligando O meu rádio O rádio está ligado Aqui ó O transmissor está ligado No acionamento Aqui né Então ó Já está piscando A luz aqui ó Já começou a acionar Todas as coisas Então vamos tocar Essa música aqui Para vocês verem A qualidade do áudio Tá galera Até a próxima A qualidade do áudio Transcrição e Legendas Pedro Negri Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu lembrei de mais um detalhe aqui galera, que eu já vou falar para vocês Porque eu vi que isso é dúvida de muita gente, muita gente perguntando isso Tem muita gente que usa o processador de áudio, eles usam o processador de áudio no rack móvel E eu já vi muitas perguntas aí, como que faz para estar ligando o transmissor sem fio Quando o processador de áudio está no rack móvel Então galera, o negócio fica mais complexo por causa que você vai ter que ligar Você vai ter que ligar um transmissor em cada saída do seu processador de áudio Você vai ter que ligar um master no sinal 1 e um slave no módulo que está recebendo o sinal 1 Você vai ter que ligar um master no sinal 2 e você vai ter que pôr um slave no sinal 2 No módulo que você vai usar o sinal 2 Então galera, vai ficar muito, muito, muito master e muito slave Eu estava esquecendo de mencionar também que cada master desses dá para ligar até 4 slaves No meu caso aqui, vamos por exemplo aqui né, que eu quero conectar com o som de um amigo meu Eu tenho um master aqui, entendeu? Vou ter um master no meu rack móvel Aí eu vou ter um slave aqui no meu painel já E eu posso conectar mais 3 Aí o que eu posso estar fazendo? A gente pode estar comprando mais um slave e estar conectando na entrada auxiliar do rádio dele Entendeu? Aí a gente está conectando na entrada auxiliar do rádio dele Eu, na minha opinião, é a melhor forma pelo fato de que você não vai perder as configurações do teu rádio Às vezes você tem algum corte no teu rádio né Que você vai perder se você tirar o rádio e ligar direto no teu som Outro motivo também que eu acho a melhor forma Porque você vai estar utilizando o volume do teu rádio, entendeu? Você vai estar podendo controlar o teu som independente do volume do som do teu amigo Então eu acho da melhor forma você estar ligando ele no auxiliar do teu rádio E todos os rádios tem auxiliar, então praticamente isso vai funcionar para todo mundo Então eu posso estar ligando no som do meu amigo, mais um slave E mais dois slaves ainda, num som de mais dois amigos Aí os quatro sons vão tocar exatamente iguais Então eu achei bem da hora a proposta desse transmissor da Tarampes Por esse fato também que você vai poder estar usando junto com os teus amigos aí Vai deixar largar a mão né, daquele monte de gambiarra Que sempre faz para estar ligando, interligando vários sons né Então esse foi o vídeo de hoje galera, espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar tocando mais uma palhinha de música aqui E se você gostou do vídeo já deixa o like, já se inscreve no canal Ative as notificações para você não estar perdendo os próximos vídeos do canal E eu vou adiantar para vocês, está vindo uma novidade foda no som galera Você está doido, eu acho que é uma das novidades mais esperadas aí do canal Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham entendido um pouco da explicação aí da minha experiência dos transmissores da Tarampes E eu acho que é bom a gente compartilhar assim né, as informações Porque aí, para você saber com o que você vai lidar quando você comprar né Muitas vezes aí a gente não sabe se vai ser bom ou vai ser ruim Compre de olhos fechados e acaba tendo esses problemas né pessoal Ainda bem que o problema que eu tive com ele não é um problema gravíssimo Eu posso estar usando no dia a dia meu som tranquilamente Mas é bom que eu já tenha o plano B né, que é ligar ele no fio Eu vou deixar tudo preparado Para quando eu for fazer uma hack móvel, eu já, vai ser muito fácil né Se eu lidar com esse problema no dia de cortar o áudio na hora que eu estiver escutando música Eu vou meter o fio ali e já era Então galera, vamos continuar aqui, eu acho que eu vou tocar outra música aqui Vou tocar essa música aqui galera Do meu parceiro, o drama, música top Dizem queca, viagem, qualquer mesa pra nós é bobagem Fazer massagem, é que pouso de ideia Não aguenta e não chora e não fala bobagem Caminhei com caminhos de pedras Felejei com mais o melhor que existe Esqueci do que aquilo que é triste Se na vida tudo se aproveita Na alma e na peito um herói que resiste Digo, largado no mundo talvez Me faça de uma vida louca Prefiro a caneta e o caderno Faço o resumo de uma história Vão tudo mais Sem o tempo que entra Vão tudo mais Sem o tempo que passa Se pensa e vê se valeu a pena Seguir sem infiltrado Fez um esquema mulher que não é problema Faço o ar lindo na noite Não sabe de nada Falando que o povo já foi Respeito não era o esquema Noite de fumo perdido vai entender Não bota a cara outros que diga Pelo tudo que eu cresci Malandro tipo Copacola Sai pela tua... Então é isso ai galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo Pra finalizar o vídeo eu quero dar mais um recado Pra vocês né A galera me pergunta demais onde que eu comprei esses bocals Pessoal pergunta demais mesmo Eu vou deixar o link dos bocals que eu comprei pelo Mercado Livre galera Bocalzão da PC Corneta Top demais pessoal Uso e recomendo tá? Top demais Melhorou bastante a qualidade do som Então com certeza eu recomendo aí Acabamento nem se fala né galera Acabamento é mil por cento Cê que tá doido Então eu vou deixar o link desses bocals aí Na descrição do vídeo Se você quiser comprar Só clicar no link vai direto lá no Mercado Livre Beleza? Então é isso ai galera Até o próximo vídeo Fui! Se liga ai galera Eu lancei o kit Som Sem Fronteiras Tem camiseta, boné, chaveiro, adesivos e até termo retrátil Se você quiser adquirir qualquer um desses itens é só entrar em contato comigo O número tá na descrição desse vídeo Mané, mané Isso é guerra de paredão Esse é o DJ Mamak e suas ideias brilhantes Choke 22 Chegou pra divulgar sim ó São Sem Fronteiras Sem Fronteiras Sem Fronteiras Sem Fronteiras